Bom dia, essa é a gravação feita ontem à noite e divulgada na manhã de hoje por quase 300 emissoras de rádio e eu peço que você se inscreva, acompanhe o meu comentário e ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia, o presidente Lula está voltando hoje do Chile. O Chile muito longe na cabeça dele, né? Ele esteve lá em 2004 e nunca mais. E em maio, mas foi adiado, adiado à viagem porque houve a inundação lá no Rio Grande do Sul. Agora foi, então não tem nada a ver com o Maduro. Mas sem dúvida teve a ver, né? Não tem como. Ele foi vaiado ontem de manhã ao depositar uma coroa de flores no monumento ao pai da pátria, Bernardo Higgins, que fica na frente, na praça da cidadania, que fica na frente do Palácio La Moneda. E quando foi pronunciado o nome dele pelo alto-falante, o povo que estava por ali começou a vaiar. certamente pelo apoio que ele está dando a Maduro. Aquela declaração péssima, horrorosa, dizendo que está tudo normal na Venezuela, que é isso mesmo, que não tem problema nenhum, tudo normal. parece que ele deu uma recuada, ou pelo menos diante da presença do Boric, ele ficou com vergonha de dizer algo diferente e disse que é preciso, para respeitar a soberania popular do voto, ter transparência na contagem dos votos. Venezuela, eu me pergunto se é uma vitrina ou se é um espelho para nós. gente, eu não sei se ele já sabia que 30 ex-presidentes latino-americanos assinaram uma carta exortando o Lula a tomar providências em relação a Maduro, a exigir democracia, porque para eles Lula é um defensor de Maduro, é um procurador de Maduro, é um advogado de Maduro. uma carta dizendo que é um escândalo que está acontecendo na Venezuela. Não é presidente da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia, do Peru, do Equador, da Costa Rica, do Panamá, da República Dominicana, enfim, 30 ex-presidentes. E mais, assinatura do representante da Espanha, exortando o Lula a tomar providências em relação a Venezuela, ou seja, considerando o Lula responsável pela matança de desrespeito aos direitos humanos, de respeito ao voto. E termina dizendo que o eleito, que todo mundo sabe, foi o embaixador Edmundo Gonçalves. É o que está dizendo o Washington Post também. É o que todo mundo sabe. A ideia é dar uma saída honrosa para Maduro. Não tem jeito. Bom, tem outra ditadura que acabou lá em Bangladesh. Ela estava, a chefe de governo, recebeu do pai dela o governo e foi posta pelo exército num helicóptero porque estava fugindo dos estudantes que tomaram conta do Palácio Presidencial. Não deram solução ainda à vacância de poder. Bom, falar em Venezuela, nós temos a operação acolhida, maravilhosa e tal, lá em Roraima, mas tem outra operação também. As famílias venezuelanas vão para o sul, procuram um hospital público brasileiro e a mulher dá a luz no Brasil. O pai registra no cartório brasileiro. É um brasileiro nascido no Brasil. E depois se inscreve no Bolsa Família. Gente, o dólar ontem fechou a 5,74. A bolsa, as bolsas estão despencando e o Trump está dizendo que é o crash da Camelot. 5,74 o dólar. Está assim porque também a situação econômica brasileira não está favorável. As contas não fecham, como diz um dos autores do Banco Central, um dos autores do Plano Real, ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. As contas não fecham. É por isso. E outra coisa também para a gente se preocupar. Facções criminosas da Venezuela, lá em Roraima, já estão tentando empurrar o PCC para fora. Tentando empurrar de volta para Manaus. É porque, eu já disse aqui para vocês, Maduro não é ele. São inclusive facções. É narcotráfico. São empresas que tiram vantagem. Militares que tiram vantagem. Políticos que tiram vantagem. Está todo mundo vivendo por conta dele. Então, se houver uma troca de poder, tem que ser troca mesmo. E não tirar o Maduro e inventar outro nome. Vamos apoiar todo mundo, porque assim a gente se mantém mamando nas tetas do Estado. A gente tem visto esse filme por aqui, de Brasília. Alexandre Garcia. E aí E aí E aí Obrigado.